Bom, hoje o negócio vai ser diferente, né? A galera da equipe resolveu fazer uma brincadeira comigo, uma trollagem e eu vou provar alguns vinhos às cegas com vocês. Olá, enófilos! Aqui é a sommelier Débora Barradas e mais um vídeo aqui no canal Bibericando. Hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou provar três rótulos de vinho às cegas, ou seja, não sei nada sobre eles, não sei preço, não sei país, uva. Vai ser uma surpresa pra mim. Mas antes da gente começar, já deixa o like aqui no vídeo. A gente investiu em três garrafas de vinho e acho que merecemos. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, se tem alguma sugestão, alguma dúvida. Se já provaram algum dos vinhos que eu vou experimentar hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação dos meus próximos vídeos. Bom, hoje nada de conversa técnica. Hoje é basicamente diversão. A gente vai beber, vai experimentar esses vinhos juntos. Eu vou dizer minha opinião sobre tudo. A galera aqui da equipe me trollou, tá me trollando. Tenho certeza que vai ter uma pegadinha aqui. Eu tô morrendo de medo, inclusive, mas vamos ver como vai ser essa experiência. Como vai funcionar a nossa dinâmica? Eu vou provar três rótulos. Lembrando que eu não sei nada sobre eles. A equipe que escolheu pra mim, eles fizeram questão de não me dar nenhuma dica. Não sei nadinha sobre eles. Sei mais ou menos a faixa de preço, que tá entre 25 a 90 reais. Vai ser até bacana, porque vá que o vinho de 25 reais seja o que eu mais goste, né? Então vai quebrar um pouco daquele paradigma, né? Que só vinhos caros são vinhos bons. Então eu vou experimentar o primeiro vinho, colocar na taça, fazer aquela análise sensorial que a gente já sabe como é que faz. Vou provar... Vou tomar... Vou provar. Vou tomar minha água também, né? É sempre importante a gente tomar água entre o vinho e outro. E aí eu vou dizer minha opinião sobre cada. E a gente vai colocar aqueles copinhos aqui embaixo, que é o nosso método de avaliação fictício, que aí eu vou dizer a nota de 1 a 5 copinhos do que eu achei dos vinhos. E no final, eu vou fazer uma classificação dos três, né? Qual foi o primeiro, qual foi o segundo e o terceiro lugar. Vamos começar então pro primeiro vinho. Nossa, isso aqui é água que vocês também me serviram. Tão clarinho, isso aqui parece quase água. Já sei que é um vinho branco, né? Então, é meio óbvio. Só de botar na taça já veio muito aroma. Já achei bem interessante. Eu já tenho um chute de uva. Posso chutar, meninos? Bora! Eu acho que é sorviu ou blanca. Acho. Vamos ver. Hum! Acidez muito elevada. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a temperatura. Pode ser também. No aroma. Aquele aroma de sorviu ou blanca, que a gente sabe, né? Aquele aroma de xixi de gato, às vezes, né? Que o pessoal fala. Com notas muito cítricas. Abacaxi, limão. Muito interessante. Muito refrescante pra você comer com peixe. Eu gostei. Não é muito o meu perfil de vinho. Eu não sou muito fã de sorviu ou blanca. Prefiro um chardonnay, algo um pouquinho mais encorpado. Mas gostoso. De um a cinco copinhos. Eu daria três pra ele. Agora tira a capinha pra você ver qual vinho. Vamos ver. Será que eu acertei? Acertado isso aqui. Não! É um português. E realmente foi uma pegadinha. Porque português é difícil de acertar a uva, hein? Português é muito difícil de encontrar ele com uma uva só, né? Que chama de varietal. Ele é um blend. No caso desse, ele é 75% viozinho, 25% moscatel, galego branco, que é uma uva muito difícil de encontrar, que eu acho que eu nunca provei. Arinto e Fernão Pires. Quase, né? Quanto você tem. Mas vinho em português geralmente são maravilhosos, né? Esse aqui é da região do Douro. Bom, vamos pro segundo vinho, então. Opa! Outro branco? Eu achei que hoje só seria de tinto. Isso parece água também? Não, isso tá um pouquinho... Uma cor um pouquinho mais escura, mas também bem clarinho, né? Agora é engraçado que eu tô achando ele com uns... Alguns sedimentos ou um... Levemente gasificado. Eu já chutaria um vinho só pelo gás dele. Mas vamos provar. Ele não tem aquele aroma tão forte, aquele aroma de xixi que eu falei pra vocês. Ele já é uma coisa um pouquinho mais frutada, que pra mim me agrada um pouco mais. Muito bom também. Não tem aquela acidez tão elevada que tinha o outro. Então eu curto mais essa vibe. Tem um pouquinho mais de estrutura na boca. Deixa, a gente chama de boca mais enxuta, né? Ela pega um pouco mais. O que é bem interessante. Pelo gás dele, eu diria que é um outro português. E ele é um vinho verde, porque tem muitos... Alguns rótulos de vinho verde possuem um pouco de gás. A composição. Vamos ver se eu acertei ele. Não! Esse era um SUV ou Blanc, que era o que eu tinha falado anteriormente. Tá bom, acertei quase. É, não, né? Esse aqui é um chileno. Se eu tivesse falado ao contrário, esse seria o português, né? Enfim. Esse aqui é um reservado chileno. Eu imagino que seja... Imagino até mais ou menos a parte de preço. É um vinho que a gente consegue comprar tranquilamente no mercado. Muito fácil. Leve, refrescante, fresco. Achei ele um pouquinho mais frutado que o outro. Eu curti um pouco mais esse. Por incrível que pareça. Olha que eu adoro portugueses. Então, de um a cinco copinhos. Daria três também pra ele. Porque eu sou mais dos vinhos simples. Vamos ver qual vai ser o terceiro. Vamos pro terceiro e último vinho, então. Será que esse vai ser tinto ou vai ser branco também? Outro branco. Surpresa. Esse, pela cor, já dá pra ver que não é tão clarinho quanto os outros primeiros. Uma cor bem bonita. Um dourado. Gostei. Um amarelo dourado. Bem frutadinho. Hum. Gostei bastante. Ele não tem aquela acidez como os outros dois tinham. O aroma que me agrada mais. Eu chutaria que ele é da uva chardonnay. Ou é algum blend. Talvez chardonnay com alguma outra uva. E eu acho que talvez seja um chileno. Um chileno ou um argentino. Vamos ver se eu acertei. Ah, acertei! Aê! Esse aqui é o Santa Ana chardonnay da Argentina. Ai, finalmente. Eu tava até com medo de não acertar nenhum. Gostei muito dele. Daria pra ele quatro copinhos. Só pra não dar cinco também. Porque eu sou mais dos vinhos tintos. Mas gostei super dele. Compraria. Estamos aqui então com as três estrelas do vídeo, né? Nossos três rótulos finalmente desmascarados. E de acordo com a quantidade de copinhos que eu dei, eu acho que é meio óbvio que eu mais gostei, foi o Santa Ana chardonnay da Argentina. Eu tenho já o preço dos três aqui. E vai ser uma experiência bem interessante, porque a gente fica com aquela coisa na cabeça de Ah, o vinho mais caro é melhor. E não necessariamente, né? E a gente vai ter uma prova agora disso. Então a gente começou com o Porca de Mursa, da região do Douro, de Portugal. Que eu achei ele um pouco mais... Uma acidez um pouquinho mais elevada. O álcool dele também me incomodou um pouquinho. Dei três copinhos pra ele. E ele, por incrível, parece o vinho mais caro da seleção. Ele tá R$64. Depois, em segundo lugar, pra mim, ficou o reservado Sauvignon Blanc Chileno. Que é o vinho mais barato dessa seleção. Ele tá custando R$24. E o primeiro lugar que eu escolhi foi o Santa Ana chardonnay. Que pra mim, no meu paladar, agradou um pouco mais. É claro que se você provar isso, talvez você curta. Isso aí é algo muito pessoal, né? Essa é a minha opinião. Mas pra mim, o Santa Ana chardonnay ficou em primeiro lugar. Ele é um pouquinho mais encorpado. Tem até um leve toque amadeirado. Achei ele mais estruturado, mais equilibrado mesmo. Achei ele bem mais interessante. E aí, ele tá no meio termo dos dois. Ele tá no valor de R$34... R$38. Então, a gente desmistifica aquilo que a gente sempre pensa, né? Que o vinho cara, o vinho melhor... E não necessariamente. Um vinho de R$38, maravilhoso. Assim como os três são muito bons. São ótimas opções. Até, inclusive, fica a minha dica pra vocês que forem no mercado. Podem comprar sem erro. Como eu já falei pra vocês, as características. Se vocês gostarem de algo um pouco mais refrescante. Com uma acidez um pouco mais elevada. Aquela salivação. Pra uma praia, pra uma piscina. Essa aqui é uma ótima opção. Se quiser algo pra acompanhar uns peixes, mariscos. Esse português também cai super bem. Agora, se você curtir um vinho branco um pouquinho mais estruturado. Pra você tomar naquele jantar mais especial. Esse fica ótimo. Então, tem pra todos os paladares aqui. Estamos terminando, então, mais um vídeo. Esse foi um vídeo um pouquinho diferente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se gostaram. Se querem, talvez, uma série de vídeos. Deu provando as cegas. Acho que foi bem interessante, né? Lembrando, mais uma vez, que foi totalmente as cegas. Eu não sabia nada sobre os rótulos. Ninguém me falou nada. Fizeram questão de esconder aqui no cantinho. Botaram no saco que eu não vi absolutamente nada. Me diverti bastante. E espero que vocês também. Lembrando, se gostarem. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber notificações nos meus próximos vídeos. Como eu tô sem a minha tacinha aqui, saúde, então.